Pessoal, o peixe acompanhou do lado desse tronco aqui. Eu vou tentar jogar do lado dele, vir trabalhando, ver se ele vem atrás. Acompanhou bem atrás desse tronco aí. Às vezes o peixe está de ninho e a gente insiste um pouco. Aí, pegou. Aí, trocou. Está vendo só? Não é um peixe tão grande, mas vale como técnica para vocês aí. O que eu fiz agora? Arremessei a isca de hélice. O peixe veio atrás, não subiu na hélice e eu vi ele debaixo do barco. O que eu fiz? Peguei uma isca, um shed aí, no caso, slow. Coloquei o jig head convencional. Joguei lá no tronco e ele veio. Então, às vezes o peixe está aí. Se você insistir, você consegue pegar o peixe. Não era um peixe grande, por isso que eu nem me afobei. Então, o porquê que eu uso, em algumas situações, esse jig head exposto aqui? Eu podia estar usando o offset. Vou mostrar para vocês aqui. Eu podia estar usando o offset. Aqui. Só que, às vezes, o que acontece? Quando você está trabalhando esses peixes no fundo, na pindoca. Quando ela desce, o peixe bate e ele bate muito sutil. Às vezes, não dá tempo nem de você ferrar. Quando você está trabalhando com o jig head exposto, Na caída, que o tucunaré já pega, ele já pega se ferrando. E eu basta eu dar uma pequena fisgada. Então, tem situações que você usa o jig head normal, com anzol exposto. E tem situações que você usa o anzol offset. Ou o offset lastreado, que é aquele offset que tem um chumbinho embaixo. Mas, o mais importante de tudo, é você perceber que eu sempre tenho que ter isca no meu barco pronto para essa situação. Trabalhei a isca de hélice, o peixe veio, acompanhou, não pegou. Poxa, jogo de novo, joguei, não pegou. Aí, eu já tenho que variar. Ou eu boto um spinner, ou eu boto um shad, ou eu boto um jig de pelo. São iscas que podem me ajudar nessa situação. Beleza? O pessoal, às vezes, me pergunta, Eduardo, qual é a melhor isca para tucunaré? Eu sempre falo, não existe a melhor isca para tucunaré. Existe a isca apropriada para cada situação de pesca. Vamos lá. E aí E aí